Olá queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês na rádio Raiz do Culto, esta rádio que faz a diferença no programa Eu Quero Saber com Marcelo Albão, gente e hoje nós vamos falar sobre a influência de Pombogira dentro do mês de fevereiro, né? Por que mês de fevereiro, Marcelo Albão? Você não poderia falar outro mês? Por que fevereiro, né? Porque fevereiro é um mês que representa a energia do quê? O quê? Das festividades, né? É o mês que representa as festividades de carnaval, né? É onde todo mundo começa a se programar, É onde a energia de sexo, de bebida, as energias sexuais estão mais ativas, gente As energias sexuais estão mais afloradas E todo mundo relaciona Pombogira com o quê? Com o quê? Com o quê que ele relaciona? Com o sexo Ah, porque eu sou assim porque eu tenho Pombogira Eu sou assado porque eu tenho Pombogira Não, você é assim porque você é ser nervosa, gente Para! Para com isso porque esse negócio é feio de botar a culpa Só me ensinou que é feio você botar a culpa Dos seus problemas nos outros Ah, eu virei homossexual depois que eu virei da Pombogira Não, você já era, você só teve força Porque a energia de Pombogira, quando se fala em Pombogira, gente Muitas vezes tem a visão que são aquelas mulheres que vivem no meio da noite, né? Mulheres da vida, mulheres que se oferecem a troco de dinheiro São mulheres que ficam encostadas no poste Esperando um boy chegar para ter relação sexual com ela E isso não é um aspecto de Pombogira Isso é um aspecto fantasioso Criado pela inquisição religiosa que nós temos no país A gente fala que o país é laico Que o país é isso, que o país é do não sei o quê E é mentira, gente A gente sabe que é mentira Por quê? A minha religião é a que vale mais do que a sua Eu tomo uma facada no pescoço e vendo a minha roupa Para os trouxos aí a troco de 100 mil reais E não é assim que funciona, gente Porque o Vaticano tem um pano que cobriu o Cristo, né? Pelo menos os cientistas, né? Que estão investigando Que foi o manto que Cristo deitou E por que ninguém vende aquilo por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões De euros, né? De dólares Agora, em real É complicado Mas tudo bem Então quando a gente vê Essas denominações de Pombogira A gente tem que começar, gente A entender Que isso são pessoas fantasiosas Pessoas sem compreensão Do verdadeiro aspecto de Pombogira Pombogira é um aspecto feminino De Exu Catice Não de Exu Porque Exu, a parte feminina de Exu É a Yamin, o Ashoronga Não tem nada a ver com Pombogira E Pombogira também Está relacionada à energia feminina, sim Mas não pode ser relacionada A uma energia, gente A uma energia ligada A A força de Yamin Porque Yamin é Yamin E a Pombogira é Pombogira Você tem lá Ninjila Você tem Aungila Você tem Exu Locó Você tem Mavambule Tem várias energias aí Que não vem ao caso, né? Que você pode chamar de Pombogira Eu gosto muito da denominação, gente É chamada Nubembu Eu acho que Nubembu É um aspecto mais prático De se tratar de Pombogira De se tratar a força feminina E são elas que tem várias e várias magias Para que possa ser usada Sabe quando você usa a força de Nubembu Para trair amor, trair dinheiro Seu comércio está caído Você trabalha em salão de cabeleireiro Você tem que aprender a cultuar Nubembu Você tem que aprender a cultuar a força de Pombogira Mas para isso acontecer Você tem que estar equilibrado Com o seu corpo físico e mental Porque a energia delas Está relacionada às vezes mundana Ao prazer de querer De ter De conseguir De conquistar De amar De desejar Então Se a mulher é fraca No aspecto No aspecto de trabalhar com essa energia Pessoal Dá um certo É um certo problema aí Dá uma certa coisa ruim aí Então nós precisamos compreender Que dentro da energia De Pombogira É preciso ter Um equilíbrio Um equilíbrio físico Um equilíbrio mental Um equilíbrio amoroso Porque se a pessoa Não tiver uma força amorosa Equilibrada Estruturada Ela se perde Né? Então É quando você busca a força Dessa divindade Você tem que buscar a força De compreender A necessidade de trabalhar O seu aspecto mais puro O seu aspecto mais Tranquilo Porque senão você acaba Tendo um certo Conflito E aí todo mundo vê A Pombogira Todo mundo vê A Pombogira Como uma energia Pessoal Uma energia De briga De confusão De maloca E não é assim Né? Aí as pessoas Compra Aquela Aquela energia As pessoas Compra Aquela energia Negativa Que vinde Em casa de um bando Aquelas mulheres feias Aquelas mulheres Com os peitão Né? Agora deram de fazer As mulheres Parecendo Prostitutas De Paris E não é assim Gente Isso é algo Fantasioso Eu posso ter uma imagem Sim de Pombogira Isso nada me impede Ter uma imagem De Pombogira Mas Eu tenho que entender Que aquela não é A Pombogira Que aquela não é A força De Pombogira Que aquilo ali Não pertence A Pombogira Que aquilo ali Não está relacionado A Pombogira Gente Aquilo ali É só uma forma É um vínculo É um meio De transporte É um meio De conexão Eu mentalizo Aquela imagem Espera aí Que eu vou Vou ver aqui Pega uma imagem De Pombogira Ali na 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 casa de Exô Tem umas imagens Ali só Pega qualquer uma Ali Para as pessoas Verem Para me explicar Eu gosto de explicar Pessoal que está aqui No Facebook Sejam todos bem-vindos Boa noite Pessoal da rádio Daqui a pouco Pessoal do Facebook Eu estou lá Na Na rádio Eu vou responder Lá pela rádio Então eu quero que vocês Entrem lá E que vocês Comecem a mandar Tem lá o Questionário Lá Eu preciso aqui achar Eu nunca sei onde está Nada aqui Então gente Entra lá No site da rádio Raízesdocuto.com.br E lá você tem Um fórum Lá você pode mandar Suas perguntas Suas dúvidas Que o pessoal Da minha equipe Vai estar Respondendo Beleza pessoal Dá para fazer isso Então dá um joinha aí Dá Dá um joinha Entendeu Dá um joinha Dá um compartilhar aí Que não custa nada Então vou pegar uma imagem De pombogira Essa daqui É uma imagem Que eu encomendei Gente Essa daqui Está vendo Que linda Essa daqui É Maria Mulambo Essa daqui Eu mandei fazer Uma pessoa Que fez Depois acho que Ela tirou o molde E começou Reproduzir Para Deus e o mundo Mas está vendo Uma imagem mais bonita Porque aquela imagem Pode pegar aqui Gente Por favor Essa imagem Ela é uma imagem Até sexo Tem aquela sexualidade Agora tem umas Que tem rabo Tem chifre Pé de bode Pé de cabrito Pé de ouro bum Não pode gente Isso daí É somente Para assustar As pessoas Hoje a gente Não precisa mais disso Nós podemos mostrar Nossa cultura De forma coerente Nós podemos mostrar A nossa cultura De forma clara Sem medo Sem medo de falar Eu sou macumbeiro Eu sou mesmo Da umbanda Eu sou mesmo Do candomblé Eu sou da magia negra A gente pode falar Nós estamos Num país livre Ou não Então no culto Aos orixás Na Nigéria Não há Essa entidade Se você é de casa Meu amigo Minha amiga Jogar com o pai de santo E ele falar Que a sua pombogira É tal no jogo de bus Você manda ele Tomar vergonha na cara Porque pombogira Oluvembo Não responde em odú Não responde em caída De orixá Tá Ai minha pombogira É de oxum Porque eu sou de oxum Não Você pode ser de oxum E sua pombogira Pode ser do fogo Da terra Da água Do ar Do diabo A quatro Você tem que separar As coisas Separa Separa Para 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 tudo Entendeu gente Para 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 Porque não dá certo Você vai pôr Omolocum Você vai pôr Eboiapa Pombogira Não Ela tem as comidas dela Você pode até colocar Como um agrado Ou como uma forma De integrar Uma energia Mas Tem que se entender Quero mandar um abraço Aqui para o Meu gerro Omobaluayê Cabe esse O Naldo Quero mandar também Um abraço Aqui para o José Augusto Seja bem vindo Compartilha aí Marca seus amigos Tá pessoal Então tudo isso Tem que ser Jogado Num outro jogo Numa outra forma Aqui no Brasil A gente não consegue Encontrar É Ensaca É um tipo De buzo Tipo meio Concha Diferenciado E E ele É jogado Lá nas terras De Quimbanda Lá Lá nas terras De De Angola Né Então A gente pode Até colocar Os buzos Mas tem que ter O dadinho Que representa Uma coisa Né Aí a gente tem Outras Metodologias Eu graças a Eu lhe do mar Eu agradeço Ao meu tata Em 15 O tata Cláudio Por me ensinar A ter jogado Salamongo Entendeu Ele me ensinou Jogar Ele me ensinou As caídas Ele que me ensinou As patiopembas Ele que me Que me raiou Né Sou filho dele E tenho muito orgulho Você foi muito honesto Comigo Sempre jogou limpo Comigo E é isso que vale Dentro de Palo Mayombe Tem que ter honestidade Tá Palo Mayombe É honestidade É Não pode haver Assim que nem Ah no Canumblé Ah você pega o filho do outro Não Palo Mayombe Mexeu com um paleiro Um engangueiro Mexe com todos Então nós estamos Todos juntos aí No culto A Aos orixás A gente tem A força lá De De Amin Né E também quero agradecer Ao meu amigo Também É Grande Babalaô Grande pessoa Que me ajudou Muito também Que é o Babá Acalar Não posso esquecer Do Acalar Gente boa Ele Gente positiva Gente de grande Força Grande amigo Né É muita gente Para agradecer Como agora Eu tenho uma equipe Eu tenho um cronograma Eu não posso mais ficar Dando beijinho Beijinho Dando tchauzinho Para o povo Não Eu tenho que seguir um cronograma Se não O Adria Henrique Né Me corta Meu pescoço Aí a Renata Mesma coisa Então a gente tem que seguir Um cronograma Tá gente Desculpa aí Então o que acontece Você tem essas forças Dessas divindades Lá No culto Você vai usar Outras Energias femininas Como Oxum Obá Iuá E assim por diante Agora Algumas pombogiras Tem as suas hierarquias Tem as suas formas Até muitas vezes Milenares Né Com diversas linhas Que são chamadas Vulgarmente de falanges Né Que eu não gosto desse nome Eu particularmente Eu Marcelo Aban Não gosto desse nome Falanges não Eu acho que é plano espiritual É hierarquia Agora falange Eu não gosto muito não Incluindo Iaringila Que trabalha Sempre voltado Aos encantos Da magia Dos encantamentos Das forças De trabalhar A força Né Como minha querida E amada Respeitosa Maria Mulambo Né Maria Mulambo É uma pombogira Que trabalha Em várias dimensões Tá gente Em várias dimensões Então nós precisamos Entender Que elas São entidades Guardiãs São entidades Voltadas A um aspecto Espiritual De desenvolvimento E de organização Então quando você Trabalha Essas entidades Você tem que entender Qual é o ponto De catalisação De energia dela Não somente Encruzilhada Lixão Ponto de ônibus Também Entendeu Você tem que saber Onde está Onde está a pombogira Porque o povo Só tem maneira De colocar a pombogira Ou na encruzilhada Ou no cemitério Não Pombogira Você também tem Tem trabalho Que é feito No ponto de ônibus No ponto de ônibus Em poste Onde tem lixo Sabe Porta de boteco Então existe Vários lugares Barranco Onde enxurrada Desce Tem um ebó Que você faz Para a maria lixeira Ou farrapo Também Que sabe Quando está descendo Aquela enxurrada Aquele barro Você faz Um determinado ebó Para tirar a praga A maldição Da pessoa Tem um ebó Com maria padilha Que se faz Dentro da quimbanda Que é muito bom Gente Que é feito Com duas línguas De boi Que você baixa Na pessoa E faz um determinado Fuxico Para tirar Em persílios Da vida da pessoa E para a pessoa Ser bem falada Pela boca dos outros São ebós Muito bom Feito numa clareira Onde É Chamados Espíritos Ancestrais Daquele lugar É muito bacana Gente Mas isso Todo mundo já sabe Eu não estou explicando Muito Gente As perguntas Do Do facebook Gente Manda para a rádio Porque eu não consigo pegar Gente Eu estou aqui Tem um chat na rádio Para liberar Todos podem ir até lá É Tem um chat aqui Lá na rádio Vai estar respondendo Por lá Manda lá Ricardo Manda pelo chat Da rádio Lá Por favor Então gente É Existe Vários espíritos Que trabalham Com eu Tem pessoas Que Imagina Olha o Ogan Velasque Ó Já fiz a propaganda Sua aqui Ogan Velasque Já fiz a propaganda É Eu sou Da Xé Uou Viu Todo mundo aqui Já sabe Aqui a letra Da música Eu sou da Xé Olha Essa semana Não fugi no assunto Eu fui fazer um Ebol de Pombogira E o Adra estava junto E a Renata também Nós estávamos escutando Se eu Devi o Ogan Velasque Vou cobrar Além de fazer Ebol Ainda tocando Só música No meio do Mata Encruzilhada Só das Pombogira Viu Que você tenha Muito sucesso Viu Ogan Muito A Xé Mesmo Então o que acontece Você tem que entender Que essas energias Não é só Ah Porque a Pombogira Lá usava salto alto Que aqui ela vai vir Né Ela vai vir de salto alto E ela vai vir dançando Não gente Para Para com essa maluquice Olha Existe Aqui em São Paulo Rio de Janeiro Nordeste Aqueles Pai de Santo Colocando Peruca Passando batom Colocando Bustiezinho Não sei o que Para virar de Pombogira Gente Para com essa maricagem Gente Vamos parar Vamos parar Porque você está Trazendo uma força negativa Para pessoas Que são sérias Do culto Pessoas que realmente Gostam do culto Do culto Né Olha Ogan Velasque Está mandando um abraço Para todo mundo aqui Do Raízes do culto Viu gente Então gente Nós temos que entender Que Essas entidades Elas tem uma força Sobrenatural Muito grande Cadê o CDzinho Do Ogan Velasque Estava aqui agora Estava tocando agora Há pouco Cadê Olha Sumiram com o meu CD Do Ogan Velasque Só tinha aquele também Né Eles são tudo Uma camada de cara de pau Aqui ó A equipe sumiu Com o seu CD Ogan Velasque Estou muito chateado Você parou Para sortear na rádio Está escondido Cadê Cadê Aqui O Adra Está vendendo Seu CD Lá na 25 Ogan Velasque Não está não Sumiu mesmo Olha lá Não tem nada aqui Não está Então Aí ó O pessoal sumiu Ogan Velasque Estão vendendo Seu CD Lá na 25 Ogan Velasque Olha lá Olha aqui Ogan Velasque Só tem esse Como é que fica Ogan Velasque Só tem esse aqui Dia 5 Dia 5 Dia 5 de fevereiro Nós vamos estar Lá com ogan Velasque Ó Traga mais Esse aqui já está com a mão Ogan Velasque Então Ó O Adra está vendendo Seu CD Lá na 25 Está fazendo Aqui ó Cópia Piratagem já Então gente Gente O que acontece O que acontece Essas energias Elas tem outras Forças Então a gente tem que parar De querer inventar De querer colocar Pombogira Em cima de Carruagem Colocar coroinha Colocar vestido de noiva Não gente Vamos parar Vamos parar Que elas tem ancestralidade Gente Eu sou uma pessoa Que eu defendo muito O culto de Pombogira Porque graças a Elê do Mar Eu tenho uma mulher Na minha vida Que é Mulambo É Mulambo É Mulambo Só É Maria Mulambo Na mesa do Cátimbó Né pai Pai Ezequiel Pai Ezequiel sabe Muito bem Né pai Ezequiel Olha O Ogan Velasque Está falando Que encontra bem A venda na loja Reno dos Orixás Na Lapa Certo Ogan Vou lá passar Vou passar aqui ó Ogan Velasque Entra em contato Com o pessoal Lá da Da loja Reino dos Orixás Se eles quiserem Fazer uma parceria Com a gente A gente está fazendo Parcerias Entendeu Para colocar aqui na rádio Você já conhece Nosso trabalho Né Seu vídeo aqui No nosso canal Foi muito bem assistido Então já Dá um toque Para o pessoal lá Pode ser meu amigo Espera aí Então nós temos que Entender Que essas Pombogiras Elas são É Um centro de força De informações Para trazer a energia Para as pessoas Né Como Maria Padilha Dama da Noite Sete Saia É Maria Mulambo É Maria Figueira É Maria Pimenta É É Tata Caveira Rosa Caveira Todas essas Entidades Elas tem Um nível De formação Não é porque você é homem Que você não pode Cultuar Pombogira Você nasceu do quê? Você nasceu do chocadeira Ai eu sou é homem Não viro de Pombogira Não culto Pombogira Só culto meu Exu E você nasceu do quê? De chocadeira? Você nasceu Só de pai Você não nasceu de mãe? Então você tem força de mulher Então Por aí já se dá Deu para entender Né? Então nós temos Várias Várias entidades Ligada Ao culto De Pombogira De Luvembro E dentro dessa Dessas linhagens Nós temos Vários Versos Várias cantigas Várias Invocações Que podemos fazer Para trazer A influência dela Para a nossa vida É assim que as pessoas Têm que entender Aí a pessoa chega E fala assim Mas Pombogira Não pode virar Na cabeça de homem Ah Pombogira Não pode virar Na cabeça de quem Sai de Orixá Gente Na África Não existe Pombogira Gente Pombogira É um culto Que ele tomou força Aqui no Brasil E ela está dentro Do conceito Do seu Ori Né? Eu conheço Vários Babalorixás E Babalaós Que tem suas Pombogira Não dão Mas cutuam Estão ali cutuando Estão fazendo Porque o Ori A determinação Da cabeça física Ela é vital Para que se veja A entidade Qual a necessidade De você cutuar Aquela entidade Eu posso trabalhar Aquela entidade Né? Como que eu vou trabalhar Como que eu posso Trazer o desenvolvimento Dessa entidade Por isso que eu falo Gente Você quer descobrir Qual é o seu luveno? Vem fazer um jogo Aqui de Kimbanda Né? Marquinhos Você meu filho Você Estava quantos anos Sem virar De Exu e Pombogira Não é verdade? Depois de um trabalho De Kimbanda Malê Marquinhos Está andando E graças a ele É do Mário Então vem fazer um jogo Fala Pai Marcelo Eu quero marcar um jogo De Kimbanda Malê Vamos fazer o ritual Vamos chamar a energia Vamos trabalhar Vamos trazer a sua força espiritual Dentro daquilo que você precisa Entender quais são os elementos Que você tem com essa Pombogira Eu garanto que a sua vida vai mudar Você mesmo vai cuidar da sua casa Precisa de banho de Pombogira? Você quer atrair a Pombogira? Vem Vamos fazer um banho de Pombogira Vamos trabalhar a energia de Pombogira Vamos trazer a força dessa mulher Para a vida de vocês Gente Porque quem tem essas mulheres Não passa fome Gente Pessoa que tem Pombogira na vida Gente Não passa fome Não passa Entendeu? É igual o bambu verde Enverga Mas não quebra Agora o povo fica Dentro das concepções De vida Que tudo é ruim Aí fala Ah o seu ori é burucu O seu ori é com burucu O seu ori é isso O seu ori é aquilo Gente Não tem nada a ver Não tem nada a ver O seu ori é aquilo que você é Então você precisa ter essa força Né? Porque Ela é do mar Olorum Deus Zambi São Deus E quando a gente vai fazer uma invocação de Pombogira A gente fala Zambi Né? Ele fala muito de Zambi Que a força de Zambi Que a força dos quatro elementos esteja presente E ali você vai fazer o ponto dela O cabalismo Você vai chamar a energia dela Você vai trazer a força dela Né? Então tudo isso precisa ser entendido Ser colocado Para que o ori desenvolva essa força Que a sua cabeça permita isso A pessoa muitas vezes Olha para os lados E não sabe a força que ele está carregando Ah é gum Vamos fazer é bó Porque a Pombogira Gente Ela tem sete espíritos Que ela anda São as sete camadas espirituais Que desenvolve as técnicas Entendeu? As técnicas Que vão trazendo gente Vamos trazendo as técnicas E o desenvolvimento para cada situação Conforme a energia Gente Entra lá na rádio Entra lá na rádio gente Porque daqui a pouco eu vou sair daqui Eu vou ficar só lá pela rádio Porque tem muita gente lá na rádio Fazendo perguntas E eu vou ter que começar a responder lá Então entra lá no chat da rádio Que aí a Renata vai estar passando As perguntas para mim Pode ser gente? Eu vou ensinar macumba de Pombogira Você precisa de macumba? E outra coisa Eu gostaria muito De mostrar o jogo aqui De Kimbanda Né? O povo vai ver assim Um tipo uma madeira Parecendo que é um oponifá Mas não é oponifá Vamos ver umas conchas Não é concha Então tem todo um negócio aí legal Entendeu? Mas eu vou jogar Você quer que eu faça? Vamos fazer um negócio? A equipe aqui vai me xingar O pessoal da equipe Vai me xingar agora Eu vou fazer um jogo De Kimbanda Malé ao vivo aqui Nunca foi jogado Jogo de Kimbanda Malé Para ninguém na rádio Já? Então eu vou jogar Você quer que eu faça Jogo para você? Entra no chat da rádio Vamos lá no chat da rádio Corre Lá para o chat da rádio Tá? Temos 32 pessoas online No Facebook da rádio Nós queremos as 32 No site da rádio Gente, olha 32 pessoas Beijos no coração Achei em seus caminhos Que ele é do mar Que Pombagira Entre na vida de vocês Tá? E traga sorte Felicidade Amor Vida longa Então eu vou fazer Esse jogo de Kimbanda Malé Aí a Renata já olhou Com cara feia assim Para mim Olha a cara dela www.raizes.com.br Tá? Olha lá O Adra já vem aqui também Olha lá Viu? Falou em jogar Olha lá Pessoal Compartilhe Indique os amigos aí Compartilhe Indique seus amigos aí, gente Compartilhe Indique aí Ele vai chamar O Ricardo que você sentiu Eu deixo pra você pra começar Olha lá O Ogan Velasco Quem acha que eu devo jogar Pro Ogan Velasco? Ogan Velasco Se eu sei dizer Parabéns, hein Olha lá Tá bom? Olha lá A Victoria também Ogan Velasco Até a Victoria e Fabo Min veio aqui Participar da rádio hoje Gente, eu vou fazer o jogo de Kimbanda Ogan Velasco Entra lá no chat da rádio Passa seu nome pra Renata Por favor Entra lá, gente Vou pegar o jogo Vou pegar o jogo Cadê? Pega o jogo de Kimbanda Malê pra mim, gente Tá lá Garrafa de cachaça Também E hoje Nisse Vamos para o chat da rádio Nisse Minha filha de Emonjar Nisse Todo mundo amou seu Mestre A Nisse é vovó, gente Parabéns É, vovó Nisse Meus, parabéns Como é o nome da neta A gente mandava muito axé Muito beijo no coração dessa criança Que ele é do Mare Que o Zibê Cosme Damião Dom Abençoe essa criança Tá certo? Mãe Nisse Então, gente Nós vamos, ó Entrar aí Gente, ó A Yavanede E a Pitibi Tá trazendo o jogo Né? Olha O jogo Kimbanda Malê, ó Só aqui, é só por cima Parece um opon, né? Tem uma coisinha aqui, ó Mas eu posso Revelar aqui Ô, Ganvelasque Você entrou lá? Que aí eu vou jogar Pro Ganvelasque Ah lá A Yavanede Tá perguntando A 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 Tira o chupetão Tira o chupetão Fala Eu sou Ipabumin Fala Aburu Aboye Aboxixé Aburu Aboxixé Tá com vergonha Ó Tem que ter a cachaça Tá? O jogo já tá aberto Eu já atendi umas pessoas aqui Você vai ficar aqui mais um pouquinho comigo Então, gente Eu vou fazer o jogo aí Conseguiu pegar o nome do Ganvelasque? Ó O pessoal tá pedindo pra mandar O chat da rádio, gente A gente precisa mandar O chat da rádio Né? Mandar o chat da rádio O pessoal Mandar as perguntas Eu vou fazer o jogo De Kimbanda Malê Kimbanda minha Kimbanda O mundo não lhe conhece Quem duvida da minha Kimbanda Anoitece? Não Amanhece Então eu vou fazer Entra lá no chat, gente Que eu vou abrir o jogo De Kimbanda Malê Kimbanda Malê Pra poder, ó Vai fazer barulho, gente A rádio vai fazer o barulho Mas é É a consequência, tá? Do joguinho aqui da Da Kimbanda Tô aqui já rezando Então nós estamos aqui, gente Esperando Aí o nome do Ogan Velasco Pra gente poder jogar O jogo vai Já tá aberto Então existe aí Sorte no caminho Progresso Realização Felicidade pra todos nós, né? O jogo de Kimbanda É muito bacana, gente Então O Ogan Velasco passou Então a gente tem que entender Que a força de Pombogira A gente Ela é muito importante Para o desenvolvimento Social e humano Se você tá passando Por alguma dificuldade, pessoal Seja ela espiritual Seja ela amorosa Financeira Faça uma oferenda Pombogira Ela tem um grande poder Uma grande magia Uma grande força espiritual Nós precisamos compreender Qual é a necessidade Da vida do ser humano Hoje, no mundo Que nós estamos lutando Pra sobreviver Nós precisamos de amor De dinheiro De felicidade De ganhar muitas coisas boas E aí é onde você tem A força de Pombogira As Pombogiras são entidades Que as pessoas falam Que elas são brasileiras Gente A Pombogira não é brasileira É um equívoco A Pombogira Ela pode ser cigana Ela pode ser húngara Ela pode ser asiática Porque em todo Ou em qualquer lugar Que existir uma mulher Tem a força de Pombogira Aonde existir uma mulher Que tem em seus peitos Leite Pombogira está lá E aonde existir homens Com vontade Força De cultuar Sua força feminina Elas estão lá Então nós temos que parar com isso Elas não são entidades Exclusivas da Umbanda Que muita gente me pergunta Elas não são entidades Exclusivas Da Umbanda Nem da Kimbanda Elas são entidades Ligadas ao corpo humano Ao ser humano Você já olhou Pra alguma mulher E desejou ela E você não sabe nem o porquê Isso é a força de Pombogira Ou você já olhou Para um homem Sem ser homossexual E falar Que homem bonito É a força de Pombogira Não quer dizer Que você está virando gay É a energia É o foco Da força espiritual Que vai elevando A força delas As pessoas Trabalham com Pombogira E dizem Que deixam A pessoa afeminada Não é que ela Deixa você Afeminada Ela deixa você Mais observador Você observar O corte do seu cabelo Se sua sobrancelha está feita Se seus dentes estão brancos Se sua barba está bem feita Eu fiz a barba ontem De noite Então já estou barbudo Cabelo branco Mas é meu charme Porque eu quentei o cabelo Ninguém gostou Então gente É a forma de você se vestir É o perfume Que você coloca No seu corpo Que faz com que Você se sinta À vontade Né? É a força De invocar As Pombogira Na hora de você comer É a hora que você senta Numa mesa farta Numa mesa que tem frango Carnes Legumes Frutas Bebidas Isto é uma oferenda A Pombogira Você pode tirar tudo Que está ali naquela mesa E colocar para elas Você pode dar Um pouco de cada Substância Que está ali naquela mesa Para A entidade Então Você Tem que entender O que você está Cultuando na sua casa Você tem que parar De achar que Pombogira É uma biscate Mulando Mulando Ela fala uma coisa Outro dia Ela 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 estava aqui E estava cheia de gente Aí ela disse uma coisa Muito legal Sabe qual é a diferença Da puta Da biscate Da vagabunda Pessoal não E uma menina Gravei depois Mostrou Eu rachei o bico Mas eu vou passar Essas informações Para vocês A vagabunda Ela quer dar Ela fica Ela fica Te seduzindo Ela te seduz Ela te leva Você para a cama Aí depois No outro dia Ela vai lá Na porta da sua casa Dizer para a sua mulher Olha você Com seu marido Isso é uma mulher Macabunda Mulher sem caráter A mulher Que não tem Dignidade e respeito A biscate Ela é aquela mulher Que fica Querendo dar Tirando a casa Ficando só De pelada Na sua frente E fala assim Eu não queria dar Ele que quis Ela te joga na fogueira Agora a puta não Me dá meu dinheiro E vai embora Próximo É verdade Então nós temos Que colocar isso Na cabeça O que nós somos Nós queremos Ganhar nosso dinheiro Viver com saúde Ela pode ser Invocada Para a saúde Ela pode ser Invocada Para elevar Uma situação Sexual Vamos dizer Aquela mulher fria Você Você que é casado Meu amigo Você tem sua mulher Aí sua mulher Está fria na cama Com você A sua mulher Não quer nada Com você É porque ela Não tem pumbogira Ela vai ficando Tão amarga Tão amarga Que ela vai desenvolver Uma doença Como dor na coluna Dor no braço Dor nas pernas O peito fica fechado Por quê? Porque é uma energia Que está parada Uma energia Que não está Trazendo Visibilidade Para ela Então você precisa Ter isso Entendeu pessoal? Um exemplo Uma mulher Que está infeliz Na vida dela Perdida Ela tem que cultuar Pumbogira Para que ela se defina Numa posição Daquilo que ela precisa Entendeu? É uma forma De dizer assim Olha Eu sou uma bússola Na sua vida É isso que as pessoas Me explicam Não adianta você Entrar aí Nesses colergin De merda E desculpa pessoal Que o cara fala Que pumbogira É o pólo negativo De Exu Que pumbogira É uma força De devastação Pumbogira É uma expressão De Deus É uma expressão De Deus É uma expressão Ah eu vou lançar Um cursinho De pumbagira Pera aí Mas você sabe Que é pumbogira No Brasil Meu amigo Vai entender Que é pumbogira No mundo Vai abrir sua mente Porque para você ensinar Você tem que estar Primeiro disposto A aprender Ah porque é o trono Porque é o pólo Ah porque olha Ela está vibrando Na energia de Oxum Por isso que ela é dourada Meu para 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 que não tem nada a ver Porque Na tradição Quimbundo Elas são Rainhas São deusas Elas não são escravas De ninguém Elas não servem A cabocla Elas não vão servir Ao preto velho Elas não vão ser escravas De Inhaçã Gente Pelo amor de Deus Para Senão vocês vão entrar Em parafuso Eles vão ficar loucos Deu para entender Gente Então Olha A Sobrinha da Anice Lá de Recife Como que é o nome dela Anice? Eu só vi aqui passando Minha sobrinha de Recife Então Tudo isso Tem que ser entendido Gente Ah e agora Eu sou babalaô Eu não vou mais ter Pombagira Porque eu sou babalaô Meu Você é babalaô Você não nasceu babalaô Você nasceu de pombagira Porque antes de você ser babalaô A pombagira já pegava a sua cabeça Então para Para de se mentir Para você mesmo Para Para que é feio Sua máscara cai Então fala Eu fiz Eu fiz Eu fiz Etefá Entendeu? Minha casa vive Sempre com babalaô Eu tenho pombagira Eu não vou parar De virar de pombagira E Fá não disse para mim No meu odo Você não pode mais virar de pombagira Não O babalaô falou É coisa sua A ancestralidade boa Sua Faz coisa Ela gosta Pronto Olha minha filha lá Maitê Como está a Europa? Chovendo? Frio? O pessoal está mandando o nome Aqui na fronteira E tem que mandar lá na rádio Gente Então eu vou pegar o nome É Só na rádio Gente Entra no chat da rádio Tá Então gente Nós temos que parar com essa loucura Que são colocadas pelas pessoas Em relação às entidades Gente Nós temos que entender Elisângela lá de Recife A Saravá Então gente Nós temos que parar com isso Nós temos que parar de achismo Vai entender Vai compreender De onde que nasceu A energia Né Como que essas energias Veio ao mundo Qual são as expressões Que a gente fala Ai Pombogira É a Diogun Meu cara sabe que é a Diogun Quer falar que é a Pombogira É a Diogun Diogun é você Você é a Diogun Não é a Pombogira Por que? O culto tradicional Ele ensina a cultuar a ancestralidade Ele não ensina a cultuar nomes Entendeu? Ele ensina você a cultuar a ancestralidade E se a sua ancestralidade Estiver ligada A Pombogira E aí? Fudeu, né? Desculpa Desculpa Não pode falar Ai, ai A Renata já olhou pra minha casa Mas tudo bem É, eu já falei Então, gente Nós temos que entender Que são muitas loucuras Meu, antes de você falar com Pombogira Sabe que antes de você falar com Pombogira Você precisa ajoelhar No pé do assentamento de Pombogira E agradecer Minha amiga Minha mãe Companheira de todos os dias A senhora que é linda Maravilhosa Eu agradeço pela senhora Aí você vai conversar Não, o cara chega lá Olha, Pombogira Você é puta mesmo Então eu quero isso Eu quero o meu macho de volta Achando que Pombogira É secretária Ou que ela é garçonete Você pede um pastel E sai pronto Gente Vamos acordar, gente Vamos acordar Né? Vamos acordar Porque o negócio Está indo de mal A pior, gente Mal A pior Mas não podemos As pessoas misturam Hoje eu estou vendo Que as pessoas estão misturando Pombogira Até dentro do jogo de bústula Falando Que ela vem no caminho de Bígum Que ela vem no caminho de Aruígum Meu, que loucura é essa? De onde esse povo tira essas criações? Daqui a pouco vai falar Que o do Oxebará É de Pombogira É o que o Oxebará É de Pombogira, gente Vamos parar com isso Né? Então nós temos que entender Que muitas coisas Que são faladas Que são ditas É mentira Porque quando Deus Se manifesta na vida do homem Deus mesmo Deus o cristão O Deus que está dentro Das igrejas cristã Ele se manifesta Em nossa vida Através de vibrações E essas entidades Estão vibrando No mesmo canal que Deus Olha que bonito Vocês já ouviram isso? Vocês vão falar que eu sou maluco Não Não vão falar? Então entra lá na rádio Raízesdocuto.com.br Entra lá Entra lá Tá? E outra coisa Gente Se vocês quiserem fazer O jogo de Kimbanda Malê É só me chamar no WhatsApp 011 972 68 79 29 E eu vou ter O maior prazer Do mundo Do universo Poder falar com vocês Poder fazer essa consulta E mostrar o caminho Da prosperidade Fazer o ritual De bombogira Pra ganhar dinheiro Fazer o ritual De bombogira Pra gente ser amado Querido e temido Que a gente possa chegar Em algum lugar E as pessoas Querem ficar ao nosso lado Gente Então vamos lá Gente Eu vou fazer uma consulta Rapidinha aqui Vocês esperam um minutinho Gente Eu vou ter que Me despedir de vocês Aqui no Face Porque a bateria Do meu celular Está acabando Tá? Mas eu vou estar aqui Na rádio O Ed Carlos Falou que o Stone Está abaixo da rádio Acho que Aumenta aí Aumenta aí O volume do rádio Do celular Do controle remoto Do Pokémon Do Digimon Plus Então vai aí Gente É Olha gente Eu vou ter que Me despedir de vocês Porque a bateria Do meu celular Está acabando Mas eu continuo lá O Ganvelasco Eu vou jogar pra você Vou jogar pro Cláudio Vou jogar pro Adriano Então eu vou estar Jogando pro pessoal Da rádio Gente Acha em seus caminhos Um beijo No coração Que ele é do mar Invada a sua vida Visita o nosso site Compartilha E outra coisa Curso de dominomancia Gratuito Gente Lá na PEDUC Curso de dominomancia Gratuita Gente O curso vai ser Gratuito Gente Espera que eu vou passar O Asga vai pra outra sala Porque senão ele vai me atrapalhar Aqui Ele vai despedir de vocês Tá? Rápido, rapidinho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Eu tô fazendo um jogo aqui Quanto o Adria fala Gente Então vamos lá Tô fazendo aqui um jogo Por Ogan Velasque Tá? Ogan Velasque Fazendo um belo joguinho aqui Olha Ogan Velasque Aqui diz que você precisa Manter um pouco A calma Vem mostrando aqui No jogo de Kimbada Malê Né? Através de Exu Dos catiços Algo relacionado A saúde A saúde Cuide da sua saúde Cuide um pouco Do seu estresse Se acalme um pouco Você está sendo muito exigente Em alguma parte da sua vida Profissional Tem grande proteção Tá? Dos catiços Precisa agradar mais eles Pra facilitar a sua vida Porque o seu caminho Ele tá indo Mas alguma coisa te trava Te trava E também Fala daqui do problema Relacionado A parte afetiva Ogan Velasque Tome conta É um ano De grandes amores De grandes Eventos na sua vida De grandes coisas Mas você precisa Entender Que a sua vida Está relacionada A espiritualidade Muitas vezes Você quer trocar um pouco Quer fazer tudo Na parte material E esquecendo Da espiritual Busque mais Essa força Dentro de você Espiritual Que as coisas Vão acontecer É um ano De grande negócio E outra coisa Fala de viagens Aqui Olha Viagens Fora Fora do Brasil Viu Ogan Velasque Fala de uma viagem Pra fora do Brasil Então espere Que coisas boas Vão vindo Precisa cuidar Dessa sua saúde Calme o coração Fique calmo Não queira as coisas Que se resolvam Do dia pra noite Não vai resolver Fala que tudo Que você começa Pra você terminar Com muita dificuldade Entendeu Você é uma pessoa Espiritualizada Bastante Mas precisa Trabalhar Essa espiritualidade Quando você tiver Algum problema Converse Com as entidades Que elas Que vão te ajudar Elas vão te trazer Soluções de problemas Que você está vivendo No momento Tá certo Ogan Velasque E aí Tá certo Como é que é Diga aí pra mim Obrigado Achei seus caminhos O Cláudio da Conceição Tá Vamos lá Cláudio Cláudio Meu amigo É um ano De bastante dificuldade Pra você A sorte Parou na sua vida Não entra Caminhos cortados Dificuldade em relacionamento Dificuldade até mesmo De estar no meio De pessoas Você anda com a cabeça Muito cheia Existe trabalho Em cima de você Alguma coisa Que está te atrapalhando Fazendo com que você Perca as condições De vida Tá Fala também Que Você precisa fazer Algum trabalho Com seus ancestrais Existe espírito De morto Te rodeando No qual Trava a sua vida Você tem coisas Boas pra acontecer Mas Eles não deixam Tudo o que você Planeja Almeja Eles cortam Não é verdade Cláudio O Cláudio Tem que cuidar Especialmente Venha fazer uma consulta Cláudio Tente aí fazer uma consulta Que eu posso indicar Uns banhos A gente tem banhos aqui Várias ervas agora Vindas da África Várias macumba Vindas da África também Pós É feitiço Grandes coisas Aí que a gente tem agora Aqui no Núcleo Anjo Belo Na Mix Biju Esotérica Você pode adquirir aí também Então gente Vamos aí trabalhar A espiritualidade 2017 apenas começou Tá certo E aí O Gan Velasco Você achou O Cláudio Agora vamos lá Para o Adriano De Macedo Oliveira Vamos lá Adriano De Macedo Oliveira Olha Adriano As coisas Andam muito difícil Para você Realmente Mas Está relacionada A parte afetiva Você está Guardando Algum sentimento Alguma coisa Que você não Quer liberar Alguma coisa Que você não está Conseguindo Pô para fora E isso está Atrapalhando você De andar Está atrapalhando você De chegar Nos seus objetivos Você dá dois passos Para frente E três para trás Meu amigo Você está sendo perturbado Durante o dia Pelos vivos A noite Pelos mortos Encontra muita dificuldade Na hora de se expressar Na hora de conversar Tem dia que você quer sair Não sabe para onde ir Existem muitos desencontros na sua vida Desencontro que faz com que você não consiga obter soluções rápidas Você realmente precisa fazer Tomar uns banhos Você precisa limpar seus caminhos E fazer um bom tratamento na sua casa A sua casa Ela é um portal de energias ruins É um portal de coisas negativas Então tem que cuidar também O local que você está dormindo Não é bom Tá ok meu amigo? Então esse pessoal aí que eu fiz aí o jogo de Kimbana Por gentileza Fala aí se eu falei a verdade Se eu não falei Então vamos lá gente Enquanto o pessoal vai comentando aí na rádio Eu vou continuando falando A minha amiga Pombagira Saravá Maria Mulamba Saravá Rainha da Sete Encruzilhada Vou dar um abraço para o José Luiz de Salvador José Luiz de Salvador Meu amigo Meu companheiro de todas as horas Muito axé Muito amor Muita vida Que ele é do mar Te abençoe menino Ó bichinho Mande a carajé pra gente aí Mande aí um óleo de coco Pra gente fazer aí um vatavá Tapar um caruru Meu amigo Tá certo? Então vamos lá gente Vamos falar um pouco da Pombogi Daqui a pouco eu jogo Senão eu não termino o meu raciocínio E aí fica aquela coisa bagunçada né Que eu falei Que Eu não disse Que eu não concretizei Que eu preciso falar de novo Eu preciso de água Ó Não tem nem uma caneca da Santelo Print Aqui pra mim tomar uma água né gente Olha Você quer uma caneca personalizada Uma caneca bonita Bechinho Bechinha Que é Paim vai fazer aqui Uma demonstração pra vocês depois Lá no Facebook Santelo Print De canecas Tá Tem a da Peduque Tem dos orixás Do meu amigo Zé Pimenta Meu padrinho amado Todo mundo tem Então vamos ter também Tá certo gente? Então o que acontece? Quando a gente fala Desse aspecto de Pombogira Das realizações Dos feitiços Dos caminhos que elas vão sendo tomados Na vida Basta apenas você Postuir É Dignidade Você ter aquele desejo Desejo de concretizar as coisas Desejo de querer as coisas Você precisa evoluir Para que Essa entidade Vibra Vibre em você Quando nós Trabalhamos a força De Pombogira Nós trabalhamos a força Do querer Do desejo Do poder E o querer E o poder Está relacionado A forças vitais Na qual O meu desejo É importante Pra Pombogira Porque elas gostam Da luxúria Elas gostam Daquela força Que a gente tem Daquela coisa Que a gente Muitas vezes esquece Gente A gente muitas vezes Deixa de lado Muitas situações Porque nós Não sabemos Trabalhar com a força dela Com a dignidade Com o respeito Então nós precisamos Ter isso O desejo É importantíssimo Pra Pombogira Você tem desejo? Quem não tem desejo aí? Ladra Você tem desejo? Alguma coisa? Aí a Renata Tem também? Claro Então gente É o desejo Se você não tem desejo E outra coisa A energia de Pombogira Ela está relacionada A você mandar A força A você A você Ter Aquele querer De vontade Mas Você não pode falar não Sabe? Aquela pessoa Que fala não Que está ali Ai meu Deus Hoje eu vou morrer Vai morrer Sai daqui Que a Pombogira Não te quer Vai pra lá Chocotou Bera o ló Vai 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 Tem que ser assim Porque quando a gente Quer a força de Pombogira O que a gente tem que querer? Fala pra mim Eu quero um carro novo Aí a Yavanede Vive me pedindo Uma touro Ela quer uma touro Vou comprar um boi Isso é mais barato Porque o touro é caro O boi é barato Aqui com Com 500 merréis A gente compra um boi Vou dar um boi Pra Yavanede Porque a touro Está difícil Então gente A vibração de Pombogira Está estimulada Ao desejo Ao sexo Quando você está Tendo um orgasmo Ali é a força mais pura De Pombogira É onde você consegue Adquirir as coisas Mulher que não tem um orgasmo Que fica se Se prendendo Vivendo fantasia Ela vai morrer seca Porque ela vai atrair A doença De Pombogira Pra ela Todas as Pombogiras Morreram de forma Drástica De forma Queimada Torturada Por quê? Porque É evitar o sexo Falar Eu não quero seduzir Eu não quero isso E morreram Sem amor Então não tem Aquela cantiga Que elas cantam Não tem? Dói 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 Um amor Faz sofrer Dois amor Faz chorar Então elas estão falando Do arrependimento Do dor Porque elas podiam ter aproveitado Aquela vida Aquele momento E não aproveitaram Então tem que tomar cuidado Gente Todas as Pombogiras Influência Né? Dessas entidades Estão ligadas A uma força A gente não pode falar assim A Pombogira De Inhação Não Ela está ligada Ao movimento Do vento As tempestades Aquela coisa Toda a Pombogira O Sameji A transformação A cura pela doença Né? O Fumeji Que traz a riqueza A sabedoria Como o Yuwar E Medhi Fala De sobressair sobre a morte De viver em cima De viver em cima da morte Dizem os antigos Sarcedotes De Angola Que O terceiro olho A terceira visão Da espiritualidade Está relacionada A Nigila É ela Que caminha Sob os poderes Dos espíritos Que andam no vento Ou seja Aqueles espíritos Que estão Solto no mundo Andando por aí É elas que trazem A visão De você enxergar ela Como Um Dila Que está relacionado Ao caminho Da morte Da vida O aspecto Da sombra Aonde você vê A sombra Aquela casa Que toma Sombreamento Só Ali está a força Também dela Exulocó Está relacionado Aos caminhos Aquilo que você Muda O destino Aquilo que você Muda A forma De conhecimento A forma De estar Estar desenvolvendo De estar Relacionado A um caminho Então tudo isso E eu quero mandar Um abraço Para os meus Hermanos De la Argentina De la Paraguay O pessoal De la Espanha Me gusta mucho De minhas Hermanas Hermanos Muito Tranquilo Eu Vai cambiar Uma vinda Para Argentina Paraguay Espanha Este ano Vai estar Em casa De minha Irra Em Madrid Fazendo O trabalho Com Ela Com Bodira Com Espírito Certo Então gente Você tem que entender Que cada aspecto Dela Está relacionado A pessoa Muitas vezes Quer confundir Gente Oia Messan Com Pobagira Gente Aí acaba Criando uma confusão Uma loucura Porque toda Oia Só existe uma Toda não É uma Uma Oia Oia É Messan Inasson Inasson É Messan Mãe dos nove Mundos E ela Ela é Uma Da Da expressão Ligada Aos nove Mundos Aonde Essas entidades Então muitas vezes Há essa Combinação Essa Divulgação De energias E aspectos Não tem nada a ver Com o aspecto Dessas entidades Como o povo fala E aí você tem que entender O que é o encantamento De Pombagira Toda vida Existe uma solução Repete Seja qual for a tradição Dentro da Jurema Dentro da Umbanda Do Camomblé Da Quimbanda Do Cristianismo Tudo tem Uma magia Tem um segredo Tem um encantamento Tem uma forma De se trabalhar Uma magia E aí você precisa Encantar Equilibrar Essa energia Fazer o aspecto Ser positivo Na terra E a pessoa Poder andar de cabeça Erguida sobre ela Os aspectos Dessas Energias Estão relacionadas Às fundações E às formações É curriqueira Do dia a dia Como que eu posso Entender essa força A força da mulher Dentro de Pombagira Está relacionada Pelo útero Pelos seios Pelo ânus Entendeu? É isso que as pessoas Não entendem As pessoas muitas vezes Acham que Pombagira Está relacionada Ao sexo Não É a forma Gente No homem Está relacionado Pelo tórax Pelo pênis Pelo pé esquerdo Olha Tem várias coisas aí É A particularidade De cada uma Está relacionada Ao elemento energético Que você pode ter Já pararam Para pensar nisso? Hã? Não, né? Então pense aí Cinco minutinhos Que eu vou jogar aqui Para o meu amigo José Luiz O pessoal Que já jogou Para agradecer O pessoal Que não se desculpa A sua filha E o Ogan Velasco Que não falou nada, né? O Adriano E a Piracicaba O pessoal do Piracicaba Um abraço Para o pessoal do Piracicaba Gente de Piracicaba Vou aí comer pamonha 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 direto De Piracicaba Leonardo Henrique Está mandando um abraço Leonardo Henrique Saravá Então vamos lá Vou jogar aqui Para o José Luiz Saravá Vamos ver, gente José Luiz É complicado Os seus caminhos, viu? É engraçado É assim Que você dá sorte No dinheiro Fica sem amor Você dá sorte No amor Fica sem dinheiro Se dá sorte No dinheiro Fica sem amor É um desequilíbrio É algo Totalmente Diferenciado A sua vida Ela precisa ser trabalhada Ela precisa ser instruída Fim de sofrimento Tendência É um sofrimento maior Devido a trabalhos De feitiço Você teve algum problema Ou já morou Em alguma casa Que tinha pé de bananeira Ou com uma vizinha Que na casa dela Tinha pé de bananeira Existe um feitiço Enterrado Por isso que você Vive arrastando o mundo Parece que você está Arrastando Corrente, né? Você muitas vezes Se desespera Você tem vontade De gritar Gritar Mas Eu digo uma coisa Fazendo um trabalho espiritual Fazendo um jogo Mais detalhado Meu amigo José Luiz Dá pra resolver Seu problema sim Porque você É uma pessoa Que nasceu pra brilhar Você nasceu pra comandar Você nasceu pra estar À frente das coisas Mas é que você Dá dois passos pra frente E cinquenta pra trás Devido a esse feitiço Você já reparou Que até Problema estomacal Você já teve? Qual desse feitiço? Não tem nada a ver Do que as pessoas Estão falando não, viu? Cuidado Vamos passar um trabalhinho aí? Vamos passar uma macumbinha Pra pessoal de casa? Pra proteção Com bojeira Maria Rosa? Você vai precisar De um punhal Uma fita preta E uma fita vermelha Escreve Tudo aquilo que você quer Que evite de entrar na sua casa Eu não quero olho gordo Eu não quero briga Eu não quero Tudo que você não quer Você escreve Nessa fita E aí você coloca Esse punhal A ponta dele tem que ficar pra baixo Dentro de um vidro grande Com bebida de licor de anis Com licor de anis, tá? Aí você tampa Deixa três dias Esse punhal Lá dentro Aí você pega E coloca esse punhal Depois de três dias Você tira esse punhal Coloca ele num vaso Planta Comigo ninguém pode Guiné Sete ervas Sabe aquele vaso de sete ervas? Você planta E esse punhal no meio E põe na porta da sua casa Esta bebida Esse licor de anis Você vai fazer uma farofa Com dendê Tá? Com dendê E o anis E o anis E o anis O licor de anis Então você vai pegar o dendê O licor E a farinha Vai misturar E vai ralar Três cebolas roxas E vai fazer aquela farofa E vai jogar na sua casa Vai jogar Na rua Pedindo Que tudo que for de ruim Roda dentro da sua casa Primeiro Pedindo Que pombogira Maria rosa Leve tudo pra rua Aí você vai jogando Nas encruzilhadas E vai jogando Pra bem longe da sua casa Até acabar essa farofa E esse vaso Você rega Uma vez por mês Com bebida de licor de anis Você pode regar Todos os dias com água Mas uma vez por mês Você tem que Regar ela com anis Pra fazer Proteção com Maria Rosa É muito bom Um punhal Uma fita vermelha Uma fita negra Fita preta Escreve tudo aquilo Que você não quer Não quero morte Não quero dificuldade Não quero briga E você faz tudo isso Gente Tudo Isso é que você vai ver Que vai ficar maravilhoso A sua vida Tá vendo como é bom O jogo de Kimbanda Adoro Adoro Beijo na boca Gente Beijo na boca Gente Eu vou fazer o último jogo Aqui Tá E vou me despedir De todos vocês Porque já vai dar Minha hora Eu tenho Outros afazeres Aqui Tem cliente pra atender Aqui no núcleo Né Vocês pensam que vai terminar Não Hoje vai até Sei lá que horas Né Já falei até pra Iavanê De pegar o colchãozinho Puxar ali Deitar com a Vitória Porque hoje A noite É uma criança E amanhã É muito trabalho espiritual Graças a ele É do mar Graças a Zambi Tá certo pessoal Então vamos lá Vamos fazer o jogo Da Denise Elisângela de Barros Olha Denise Em primeiro lugar Equilíbrio emocional Equilíbrio espiritual Equilíbrio em todos os aspectos Você está correndo Atrás de seus objetivos Seus objetivos Estão correndo de você Existe uma dificuldade Cortando aí As coisas boas Existe uma coisa Que corta você Ou é porque Você fala demais Né Muitas vezes Ou porque você Não vê maldade Nas pessoas Precisa encontrar Esse equilíbrio Fala também De uma viagem Que era pra ter acontecido E essa viagem Está sendo cortada Da sua vida Ou empreendimento Alguma coisa Que você está fazendo Está sendo cortada Da sua vida Devido A esse coração mole Que você tem Você pensa com o coração Você não pensa com a razão Você acha Que você pensa com a razão Não Você pensa com o coração Fala que você está Muito longe Do seu destino Fala que você Precisa equilibrar Suas energias Um bom banho Entendeu Ajudaria você Algumas firmezas Que você deveria fazer Para poder Estruturar essa energia Se você tem alguma dúvida Se você quer saber Mais alguma coisa Você pode me chamar No WhatsApp No 011 972-687929 E aí a gente pode tirar Algumas dúvidas E a consulta Ela pode ser paga Também aqui No cartão de crédito Gente Você entra em contato Com a minha equipe Que eles vão estar Passando as informações Estão me perguntando Aqui no WhatsApp Se eu aceito O cartão de crédito Gente Eu faço tudo Para ajudar o ser humano Gente Lógico Eu não posso ficar Fazendo consulta Gratuita Porque Eu tenho o núcleo Para pagar Eu tenho a internet Para pagar Eu tenho a rádio Eu tenho os funcionários Eu tenho toda Uma despesa Combustível Entendeu Então não dá mesmo A pessoa fica Ah mas Você tem um dom Gente Isso aqui não foi um dom Para mim adquirir Esse jogo de Kimban da Malé Eu viajei o ano inteiro Para a Argentina Para poder Aprender esse jogo E gastei muito dinheiro Então não tem nada De dom não O dom fica por conta Do Dom Bosco Eu quero agradecer Ao povo de Salvador Rio de Janeiro São Paulo Espanha Paraguai Argentina Tá Agradecer a todas as pessoas Que ficaram até agora Comigo Às 22 horas Escutando o programa Eu quero saber Com o Marcelo Albano Este programa Vai estar no ar Tá Lá no nosso canal Do Youtube Raízes do Culto Gente Se você perdeu O nosso programa Hoje E você gostaria De estar ouvindo A reprise Vai estar disponível Lá No Youtube Lá no Youtube Amanhã Provavelmente Ou segunda-feira Já vai estar disponível O meu Programa Eu quero saber Com o Marcelo Albano A influência De Pombogira No mês de Fevereiro Vocês estão vendo Por que É um mês pesado Porque a influência Dela está ali Devido a Todo mundo está se preocupando Em comprar Maquiagem Para o Carnaval Todo mundo está se preocupando Para comprar perfume Todo mundo está preocupado De comprar vestimento Para o Carnaval E é disso Que elas gostam É disso Que elas precisam É disso Que elas têm E é disso Que elas Querem E quero convidar Todos vocês Para escutar O programa Do meu amigo Adrenrique Todas as terças-feiras Então você entra aí Na rádio Terça-feira Que o meu amigo Adrenrique Vai estar Entrevistando Várias pessoas Ele vai estar Levando novidade Ele vai estar Falando com vocês Ele vai estar Brincando com vocês Vai estar Mandando o axé Em seus caminhos Para todos vocês Tá Deixa eu pedir Para o povo Guardar o jogo aqui Gente Guarda o meu jogo lá Né Então É Precisa Que vocês Compartilhem O link da rádio Que vocês Tragam pessoas Para a rádio Para que a gente Possa conversar E fazer um programa Mais e mais Legal Para todos vocês Aí E eu vou ficando Aqui Já deu meu horário Axé Em seus caminhos Que ele do mar Entre na sua vida Que ele do mar E traga a força Aí para todos vocês Gente Tá É isso Que nós Aqui do programa Raízes do culto Desejamos A vocês Aí Quero Que todos vocês Entra Aqui na rádio Que todos vocês Realmente Enxerguem Nós Estamos fazendo Com amor E com carinho Tá bom Pessoal Acha aí Seus caminhos E até Quinta-feira Que vem Com o programa Eu quero saber Com o Marcelo Albão Que Esse programa Faz a diferença Esse programa Ele realmente Traz É A vida Ele traz A mensagem Ele traz Informação Ele traz Tudo de bom Para todos vocês Aí pessoal Acha aí Seus caminhos E até Sexta-feira Que vem É o quinta-feira Que vem Com o programa Eu quero saber Com o Marcelo Albão Acha aí Seus caminhos Seus caminhos Seus caminhos Seus caminhos Seus caminhos